Estou aqui no início da tarde desta segunda-feira dia 18 de setembro de 2023 aqui na L110, próximo ao treino aqui da cidade de Coitete do Noi Alagoas, onde é um condutor de um caminhão baú, veio pelo controle, aqui é uma curva e saiu da ficha ao lado esquerdo e veio a tombar. Ele falou que estava no atacadão, descarregando hoje pela manhã, quando ia para o Maceió, aí nessa curva aqui, perdeu o controle, saiu da ficha e veio a tombar, que deu alguns destaques aqui, ele está bem aqui no local e falou com o genotistas, vamos ouvir. Quer dizer que o senhor ia para o Maceió? É, daí do Maceió, é. Aí o senhor descarregou lá no atacadão? No atacadão, foi. Descarregou, quando foi no início da tarde hoje, o caminhão deu uma falha, aí o senhor puxou para o lado esquerdo e caiu na fazenda. Ainda bem que isso só foi dentro do material, o senhor está bem? Graças a Deus, né? O senhor está bem. O nego está muito em cima, o senhor está bem. Aí, o condutor está bem aqui, do caminhão, contando história.